pessoal eu vou deixar as imagens do que aconteceu aqui na cidade de princesa isabel paraíba divisa com pernambuco onde meu amigo branco né conhecido como josivan ele mandou as imagens de um objeto voador não identificado né e me cedeu essas imagens eu vou tá deixando para vocês acompanharem aí valeu o que vocês achar que seja deixa aí nos comentários valeu pessoal pessoal essas imagens foram feitas na cidade de princesa isabel paraíba já divisa com pernambuco meu amigo branco conhecido como josivan ele me mandou essas imagens né falou que tinha gravado um objeto voador não identificado né não sabe o que era é no áudio deles aí ele fala foguete fala que era meteorito e eu vou deixar essas imagens para vocês deixar nos comentários aí que vocês já acham que é é porque ele fez as imagens ficou com medo que passou muito próximo aí da cidade eu cortei o áudio pessoal por conta que tinha música onde ele estava muita música aí é por conta dos direitos autorais eu tirei eu removei o áudio mas vocês faça a análise e deixe nos comentários o que vocês acham que é passou sobre a cidade de princesa isabel paraíba é poucos dias e o amigo josivan mandou para mim valeu pessoal